Para mim, a solução ideal era o aumento de capital ser todo feito pelos privados e até o público saía. Esta é a minha posição. Considerando que isso não é assim e que é o público que tem de meter dinheiro, então tem de ter o controle da TAP na exata proporção do dinheiro dos impostos portugueses que lá mete. Esta semana no PSD TV. PSD apresenta 15 propostas de alteração ao orçamento suplementar. PSD desaconselha a escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O Rui Rio reuniu esta terça-feira com o Presidente da República. Com o orçamento suplementar na fase de especialidade, o Presidente do PSD garantiu que os sociais-democratas não pretendem encharcar o orçamento de propostas. De acordo com o Rui Rio, uma dessas propostas visa ultrapassar o veto presidencial ao diploma sobre os sócios-gerentes. Uma que pensávamos não ter de fazer e vamos fazer por causa do veto do Sr. Presidente da República ou da devolução do diploma é aquele que tem a ver com o tratamento dos sócios-gerentes de acordo com o que deve ser, que é terem os mesmos apoios que tem qualquer trabalhador. Isso iremos incluir no orçamento suplementar porque é a forma então de ultrapassar a questão que possa estar em cima da mesa da Lei Travão. No dia seguinte, no Parlamento, o Grupo Parlamentar do PSD deu cumprimento às palavras de Rui Rio e apresentou 15 propostas de alteração ao orçamento suplementar, focadas no reforço do apoio às famílias e empresas e numa maior justiça e transparência nacional. Esta aposta de lei que altera o orçamento de Estado para o ano de 2020 visa, como sabem, fazer face a uma crise económica e social sem precedentes na nossa democracia na sequência da crise de saúde pública que nos assolou. Infelizmente, o próprio Governo acredita muito pouco que as medidas propostas sejam suficientes para alcançar as metas propostas, assumindo que o déficit público pode ser ultrapassado e que a recessão económica pode ser pior que apresentada na linha das previsões mais recentes de várias entidades independentes. Face ao exposto e sem desvirtuar a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Governo, o PSD apresenta um conjunto de propostas que visam reforçar o apoio das famílias e das empresas, assim como uma maior justiça e transparência nacional. O PSD já comunicou formalmente ao Governo que discorde e desaconselha a escolha de Mário Centeno como próximo Governador do Banco de Portugal. Nuno Moraes Charmento, Vice-Presidente do PSD, afirmou que a escolha do ex-Ministro das Finanças não traz clareza nem reforça a solidez do sistema. A nossa posição é clara e já a comunicámos ao Governo, é uma posição desfavorável à escolha do professor Mário Centeno. Entendemos que é uma escolha desaconselhável, não traz clareza nem reforça a solidez do sistema, pelo contrário, é desaconselhável, é uma escolha que não faríamos e é uma escolha com que não concordamos. O PSD agendou um debate no Parlamento sobre a situação atual da justiça em Portugal. Carlos Peixoto afirmou que a ideia de que a justiça é injusta e desigual é uma incontornável evidência. Catarina Rocha Ferreira confrontou a Ministra da Justiça com a falta de resultados ao nível do combate à corrupção. Mónica Quintela declarou que se vive em tempos perigosos na justiça. E André Coelho Lima afirmou que o PSD continua a querer uma verdadeira reforma da justiça portuguesa e não apenas uma gestão do quotidiano. O Conselho Estratégico Nacional do PSD está pronto para ouvir os portugueses. O SEN, liderado por Joaquim Sarmento, vai regressar ao trabalho no terreno e tem o seu primeiro encontro este sábado em Coimbra. Em simultâneo, em formato online, o combate às desigualdades na crise da Covid-19 foi o tema de uma conferência online promovida pelo SEN. O debate contou com as intervenções de Jorge Bravo, Eugênio Fonseca, António Tavares, Clara Marques Mendes e a moderação de Catarina Rocha Ferreira. Lançámos ontem a nossa primeira edição do podcast Ideias Centrais. O nosso primeiro convidado foi Alexandre Poço, candidato à liderança da JSD e para a semana teremos Sofia Matos, também candidata à JSD. Acompanhe todas as quintas-feiras, às 20h, nas nossas plataformas digitais. Dia 29 de junho, conferência online do SEN sobre o investimento público no pós-crise. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Acompanhe todas as quintas-feiras, às 20h. Acompanhe todas as quintas-feiras, às 20h. Obrigado.